Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, Jesus disse, Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Meus irmãos e minhas irmãs, quando será o fim do mundo? Quando Jesus vai voltar? Na verdade, nosso Senhor não se importa tanto em marcar a data, mas em nos dar a seguinte lição. Vamos fazer o bem o tempo inteiro? Vamos agir de acordo com o Evangelho em todas as ocasiões da nossa vida? E aí, se nosso Senhor vier ou nos chamar hoje ou amanhã, não vai fazer diferença, porque nós vamos já estar em sintonia com Ele. Legenda Adriana Zanotto